Weird flex, but ok. Você já ouviu essa expressão? Você já viu ela na internet alguma vez? Essa é uma expressão bem curiosa que viralizou nos Estados Unidos depois que uma comediante americana fez um post no Twitter. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar como utilizar essa expressão e o que ela significa realmente. Então, vamos lá. Olha só, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo, que começa do zero e vai até assuntos avançados. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso, tem interesse em fazer, então entra aí no grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. Bom, agora vamos falar dessa expressão. Weird flex, but ok. Bom, o que significa isso? Como que a gente utiliza? Vamos supor que eu chego para você e falo assim. Oh, I have the biggest collection of pencils. I have the biggest collection of pencils. Estou falando para você que, cara, eu tenho a maior coleção de lápis. E você olha para mim com uma cara assim e fala Weird flex, but ok. Bom, essa expressão geralmente vai ser usada como resposta quando alguém está se vangloriando, se gabando de algum feito ou de alguma coisa que ela tem, está querendo se mostrar com alguma coisa estranha. Então, por exemplo, eu chegar para você e falar Nossa, eu tenho a maior coleção de lápis. Estranho, né? Colecionar lápis. Mas, enfim, cada um na sua. Então, é mais ou menos isso que a expressão está dizendo. Então, é como se a pessoa estivesse falando Ah, meio estranho, né? Mas, tudo bem. Cada um que faz o que quer. Bom, agora vamos entender melhor como funciona essa expressão. O que significa to flex, para começar? To flex é flexionar, mas eles usam como uma gíria para a pessoa que quer se mostrar, mostrar alguma coisa que ela tem ou que ela consegue fazer melhor do que os outros. Então, é equivalente a show off. Show off é a expressão que a gente geralmente usa para falar se mostrar, querer se aparecer. Isso vem da galera que gosta de fazer musculação. Então, quando o cara está fazendo musculação, está lá puxando um ferro, e ele quer se mostrar, o que ele faz? Ele fica flexionando os músculos, né? Então, o to flex vem daí, né? He is flexing. Ele está flexionando, ou seja, ele está se mostrando, né? Mostrando aí o resultado da malhação dele. Então, o flex vem disso daqui. Então, acabou se tornando uma gíria para se mostrar. Então, quando alguém vem se gabar, se vangloriar de alguma coisa estranha que a pessoa faz ou tem, então, a pessoa geralmente vai falar weird flex. Weird quer dizer estranho. Então, nossa, você está querendo se aparecer, se mostrar com uma coisa estranha, né? Aí, a pessoa completa. But, ok. Mas, tudo bem. Você quer fazer isso? Tudo bem. Cada um na sua. Agora, essa expressão viralizou num post do Twitter em setembro de 2018, quando uma comediante americana fez um comentário sobre o que um juiz tinha falado numa entrevista na Fox News. Parece que ele foi acusado de assédio e, para se defender na entrevista, ele falou que, nossa, ele era virgem no colegial e depois disso ainda. E aí, a comediante fez esse comentário, né? Weird flex, but... Ok. Quer dizer, o cara está se gabando de uma coisa que, geralmente, o pessoal não fica se vangloriando disso. O post original é esse que aparece aqui. Então, sempre que alguém quer se aparecer ou fica se vangloriando de alguma coisa estranha, você pode dar essa resposta. Weird flex, but... Ok. Aí, o cara chega e fala Look, I can fit my whole fist in my mouth. Look, I can fit my whole fist in my mouth. Sabe, o cara está se gabando que ele consegue enfiar a mão fechada, o punho fechado inteirinho na boca. Aí, você vira e fala Weird flex, but... Ok. Que estranho isso, mas... Enfim. Ou eu chego para você e falo assim Dá para contar em uma mão o número de vezes que eu fiz a barba esse ano. Aí, você fala Weird flex, but... Ok. Tipo, por que você está falando isso? E você vai ver algumas variações também. Então, ao invés de weird flex, pode ser que você ouça Odd flex, but... Ok. Que é a mesma coisa. Só trocou a palavra weird, que é estranho, para odd, que é estranho também, esquisito. Tem uma outra que eu já vi que é assim Freaky flexing, but... Alright. Freaky flexing, but... Alright. A palavra freaky quer dizer muito bizarro, muito esquisito. No lugar de ok, você pode falar alright. Então, você vai ver algumas variações aí. Então, fica ligado que você uma hora ou outra vai encontrar essa expressão em algum comentário aí na internet. Não esquece de deixar seu like e se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito, tá? Só clicar aí no botãozinho inscrever-se e clicar lá no sininho também para você não perder nenhuma aula. Então, é isso. E a gente se vê na próxima. See you next time. Você ainda está aqui? Então, aproveita e dá uma olhada no nosso outro canal. Eu tenho outro canal que eu faço com os meus filhos, um canal de experiências e de ciências. Então, eu vou deixar um vídeo aqui para você conhecer o nosso outro canal. Ah, e não esquece de se inscrever lá também. E aí E aí E aí